Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais um dia com vocês, vocês que são tão importantes, vocês que fazem toda a diferença aqui no canal, tá bom? Quero mandar um alô especial pro pessoal lá do Japão, é, pro pessoal do Japão nos prestigiando, muito obrigado aí, tá? O pessoal da França, Alemanha, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Holanda, Chile, todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão, muito obrigado. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, meu nome é Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Preste atenção pessoal, nova promoção do canal Enigma do Oriente. Rifa, exatamente. No final de cada mês, tá? Eu vou rifar duas, duas consultas completas de 30 minutos. Valor da rifa, 20 reais, tá bom? Vagas limitadas, tá bom? Chama no WhatsApp, fala, eu quero participar da rifa. Vai começar hoje, tá bom? E vai ter um mês de duração. O sorteio vai ser ao vivo na live, tá bom? Mais detalhes, chama no WhatsApp, fala que eu quero participar da rifa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Bom gente, vamos lá? O nosso tema de hoje é Essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Opção 1, Yansan. Opção 2, Pai Ogum. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Xangô. E opção 4, Iemanjá. Representada pela Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Provavelmente vão imitar também a rifa aí, mas tudo bem. É o canal Enigma do Oriente fazendo a diferença aí, tá bom pessoal? Vamos lá então? Pra quem escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Yansan. Epa, rei Yansan, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, para que possamos saber se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. E como vai pensar, como vai ser a energia desse pensamento dessa pessoa, tá bom? Quem gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Muito obrigado a todo mundo que aqui está. Mentaliza a sua realidade. Aqui é um recado pra saber o que a pessoa sente por você, tá pessoal? Não é pra vocês hoje, ok? Vou tirar dois. Vamos ver como a pessoa vai pensar em você, que escolheu a opção número 1 aqui, da nossa querida Yansan. Mentaliza a pessoa, por favor. Como ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, se ela vai pensar e como ela vai pensar. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, do número 1 aqui, como essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e se ela vai pensar. Vai pensar sim. Pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa, que a opção número 1 se trata disso, essa pessoa vai pensar em você com uma energia de arrependimento por ter se afastado de você. Aqui houve um rompimento, vocês não estão mais juntos, tá? Houve uma separação, essa pessoa se encontra triste e ela sabe que ela necessita trazer mudanças pra vida dela para que ela não perca você de vez. Veja aqui que houve um afastamento, vocês não estão mais juntos. Pra algumas pessoas já tem um tempo maior, porém essa pessoa ainda acha que vocês podem viver uma história ainda, tá? Essa pessoa se afastou com você sentindo o amor. É uma pessoa que virou as costas, houve uma separação realmente aqui. Mas eu vejo que essa pessoa, o desejo dela realmente é de ter uma oportunidade com você ainda, tá? Essa pessoa não consegue ficar longe de você. Por quê? Por mais que ela possa demonstrar que está bem, ela sente a sua falta. Ela sim tentou seguir em frente, tentou seguir adiante, mas não está conseguindo deixar o passado pra trás. Mas lá no fundo essa pessoa pensa em você ainda, tá? Aí os descrentes vão falar, ah, mas já tem um ano, dois anos, não importa. Eu estou falando aqui que essa pessoa não consegue te esquecer, não estou falando o tempo que tem, entendeu? Querendo ou não, vocês têm uma história a ser vivenciada. Claro que é opcional. Você vai viver se você assim quiser. Mas nesse sábado, nesse domingo, essa pessoa vai pensar em toda essa história que vocês têm a ser vivida ainda, tá? Ela vai relembrar, vai pensar em você com essa energia. E aqui tem uma energia de mudança, tá gente? Essa pessoa aqui, ela quer uma mudança na vida dela, ela pretende fazer as coisas diferentes, porque essa pessoa se encontra em evolução. Se encontra querendo ter uma estabilidade na vida dela. E se encontra também com uma vontade realmente de ter uma transição positiva na vida dela. Pra muitos aqui, você e essa pessoa têm uma ligação de outras vidas, tá bom, gente? E essa pessoa deseja deixar essa energia de expansão, dominar a vida dela. Ou seja, ela tem a pretensão, sim, de recuperar alguma história com você. Ela já se pegou imaginando isso. Ela pensa nisso. Se vai acontecer, é uma outra situação. Mas que ela vai pensar, nesse sábado, nesse domingo, com essa energia de saudade, de amor, e vibrando uma energia de reconciliação, ela vai vibrar. É uma pessoa que ela vai tentar comer pelas beiradas, ela vai tentar vir com amizade, vai tentar se reaproximar de uma maneira bem devagar pra não te assustar. Por quê? Ela deseja, sim, renovar a vida dela e renovar as coisas entre vocês. É uma pessoa que ela se encontra com mais flexibilidade e mais equilibrada. De novo, outra carta que se trata de relacionamento de outras vidas, tá? Tem uma ligação maior que faz vocês ficarem um pensando em outro. Aqui eu vejo essa pessoa desejando, sim, ter uma conversa franca com você para trazer algum tipo de explicação. Essa pessoa tem um entendimento que ela tem que conversar com você porque ficaram coisas mal ditas, mal faladas entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa primeiro tentando trazer uma harmonia entre vocês para que aí sim vocês possam tentar trazer um equilíbrio com bastante calma para poder não ter mais discordância entre vocês, tá? É uma pessoa que vai vibrar uma energia realmente de resolução. A grande verdade é essa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tem muito medo de te perder de vez mesmo, tá? E vocês realmente estão distantes. E essa distância deixa essa pessoa em conflito. Por mais que ela tente levar a vida dela, essa pessoa pode estar com quem for. Por mais que ela tente levar a vida dela, ela não consegue te esquecer pela ligação que vocês têm. E muitas vezes ela fica vibrando você, vibrando o amor que ela realmente sente por você. Por quê? Você é a única pessoa que fez essa pessoa amar realmente. E com isso, essa pessoa, ela está curando o coração dela para ter uma prosperidade amorosa na sua vida ainda. A história de vocês, por mais que você possa achar que acabou, eu venho aqui falar que não acabou. Muitas das pessoas que escolheram esse montinho número um ainda vão vivenciar um relacionamento com essa pessoa aqui. Porque o amor real da sua vida é essa pessoa. O destino te fala isso, tá? E o que você fez por essa pessoa, ninguém vai fazer. E essa pessoa tem total consciência disso. Embora seja um pouco tarde. Mas a esperança dessa pessoa é ter uma oportunidade de conversar com você. Porque ela tem o entendimento que quando tiver uma conversa com você, as coisas vão mudar completamente. O sentimento dessa pessoa por você. Bom, essa pessoa ganhou respeito próprio, tá? Aonde ela realmente hoje está se amando primeiro. E com isso, ela descobriu realmente o que você sente por ela e o que ela sente por você. Porque hoje ela se colocou primeiro. Ela começou a se amar, entendeu? E o recado pra essa pessoa, hoje, o que ela sente por você. Ela vai deixar o espírito dela jovem, divertido, brincalhão, tomar conta dessa situação. Ou seja, eu vejo essa pessoa com mais leveza, com mais alegria. Por quê? Porque descobriu o amor próprio. E com isso, quando a gente descobre o amor próprio, a gente tem amor pra dar. Então, essa pessoa está nessa energia, tá? De amor próprio. Por isso que ela está caindo em si. Porque teve um equilíbrio. E hoje sabe o que você fez por ela. E sabe o que você sentiu ou ainda sente por ela. E com isso, você está despertando o melhor dela também. Tem uma energia muito forte de arrependimento. Vai pensar em você, neste sábado, neste domingo, com vontade de reviver essa história. De ter uma resolução dessa história, tá bom? Por aventura, se você achou que não combinou com a sua realidade, eu duvido, mas tudo bem. Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos buzos, tarô e baralho cigano. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas, por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Participe da nossa promoção também, da Rifa. São duas consultas, tá? É uma consulta para cada ganhador, tá? Mas vão ser duas, dois ganhadores, tá? O valor é um valor de R$20,00, tá? Presta atenção. Sorteio no final do mês, tá bom, pessoal? Não nesse final do mês, no outro, do mês 5. Todo mundo que participar vai concorrer no final do mês 5 a uma consulta. Vão ser duas consultas, vão ser dois ganhadores. Valor R$20,00, tá bom? Consulta completa de 30 minutos. Se você não participar agora, não vai participar mais. Canal em Língua do Oriente. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Ative o sininho, se inscreva e deixe o seu like. Quero mandar lobo pessoal lá de Pernambuco, Maranhão, Ceará, Fortaleza, Porto Alegre, Vitória, Espírito Santo, Minas Gerais, Uberlândia, pessoal de São Paulo, pessoal de Cuiabá, pessoal de Juiz de Fora, Goiás, Goiânia, todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente. Porto Alegre, em peso, participando. Muito obrigado, gente. Vou aí pro Rio Grande do Sul. Meu sonho é ir pro Rio Grande do Sul. Canal Enigma do Oriente, opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver aqui, Pai Ogum. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. E como vai pensar, com qual energia. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Para que juntos possamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Lembrando que a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. São 7 cartas. Hoje é 7 cartas. E aqui é o recado dos anjos sobre o sentimento dessa pessoa por você. Não é pra você hoje, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da nossa rifa, hein? Chama no WhatsApp. Mais detalhes no WhatsApp. Tem um canal aí que tem um pato Donalds aí que fica imitando os outros, gente. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Opção 2 é a opção do Pai Ogum. Vamos lá, gente. Pra você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Mentaliza a pessoa aí, tá, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Deixa no comentário quem é você. Bom, pra você que escolheu a opção número 2, Igor Silva. Essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Sim, pessoal. Essa pessoa vai pensar em você com sentimento de amor, sentimento verdadeiro. Porque é uma pessoa que tem muito sentimento por você, tá? Essa pessoa pensa muito, sente muito, mas não fala. É uma pessoa que hoje, eu posso falar que essa pessoa te admira muito, tá, gente? Te admira muito. Você é um ponto de equilíbrio pra essa pessoa, tá? Só que essa pessoa tem dificuldade de se declarar. Vejam aqui que essa pessoa está em total sofrimento. Coração partido, por quê? Vocês não estão mais juntos. Ela sabe que tem que fazer uma escolha pra evitar todo o conflito que há entre vocês. Essa pessoa tem a consciência que errou, tá? E esse afastamento, ela sabe que ela foi a culpada pra esse afastamento. Vejo aqui que essa pessoa ainda tem muito desejo por você. É uma pessoa que está buscando força, coragem pra tomar iniciativa. E ela vai tomar, movida pelo desejo que tem por você. Eu vejo aqui que essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui tem até outras opções. Ela errou, sabe disso. Essa pessoa, pra algumas pessoas, pode ser casada, pode ter alguém. Mas ela realmente não consegue te esquecer. E ela vai optar por você. Caso você queira, é lógico. Ela tem que fazer uma escolha. Em vez de ela finalizando uma situação pra ter um início com você. Pra maioria das energias, tá? Se não combinou com você, é uma tiragem pra várias energias. Faça uma consulta com a sua energia, tá? Tem gente que parece que não entende. Não combinou com você porque não é pra você. É pra uma outra pessoa essa tiragem. Essa pessoa aqui, gente, vai finalizar uma relação com alguém pra poder ficar livre pra você. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano aqui quer finalizar o final do ciclo que vocês tiveram, quer realmente reviver uma nova história com você, aonde ela possa ter o renascimento desse amor, tá, gente? Ela sabe que vai ser difícil te convencer, voltar pra sua vida, mas ela vai tentar porque ela tem sentimento por você. sabe que errou e tem o desejo, sim, de consertar a caquinha que ela fez. Ela fez uma caquinha com você que ela quer consertar. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma atração por você, tem uma paixão, tem muito desejo e quer trazer uma novidade. Veja essa pessoa tomando ação, tomando uma atitude e se comunicando com você. Não demora, tá? Eu vejo que se você der uma oportunidade pra essa pessoa, ela vai agarrar com todas as forças porque realmente sabe que você é um presente de Deus. Essa pessoa hoje vibra um amor muito forte por você. Essa pessoa gosta da forma que você trata. Ela, vejo aqui, que ela vai se dedicar a você mais, tá? E vai realmente tentar ser uma pessoa que vai retribuir o amor que você sente. Porque essa pessoa tem total convicção que você a ama ainda, entendeu? E ela também está repleta de amor por você. Mesmo tendo errado. Errar, todo mundo erra. Não estou indo em defesa de ninguém aqui, tá, gente? Estou lendo as cartas aqui e essa pessoa se encontra arrependida e ela tem a pretensão de voltar pra sua vida com mais leveza, com mais alegria e respeitando mais você e realmente sendo uma pessoa melhor nessa relação pra poder resgatar o amor que tem por você. Alguma nova chance essa pessoa vai querer. Essa foi a opção do pai algum pra você que escolheu a opção 2. Ah, Igor, não combinou com a minha realidade. Ok, então não foi pra você essa tiragem do dia de hoje. Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Ok? Simples assim. E agora temos uma nova promoção, a da Rifa. É! Final do mês 5, tá? Vai ser sorteado duas pessoas que vão concorrer a uma consulta particular de 30 minutos, tá bom? Então, Rifa, um valor que mega, mega, mega que todo mundo pode participar, tá bom? Compre agora porque são poucas vagas. É só chamar no WhatsApp e perguntar pela Rifa, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vamos pra opção número 3. Quero desde já agradecer a todas as pessoas que estão curtindo o vídeo. Todo mundo que tenha deixado seu like. Todo mundo que tenha se inscrito no canal. Alô, pessoal do Japão, pessoal de Portugal, pessoal da França, Itália, todo mundo aqui. Gente, o pessoal aqui do número 3 vai viver uma grande paixão aí, tá? Vai ter início de relacionamento aqui. Já saiu aqui, hein? Salve, paixão. Opção 3 é paixão, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Lembrando que a opção 3 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia desse ser humano incrível pra cá. Aqui é um novo amor, é uma amizade que vai virar amor, é alguma coisa nesse tipo aí. Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. pra quem nunca teve nada com essa pessoa sério, tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá, mentaliza esse ser humano, entendeu? E vamos ver se essa pessoa vai pensar em você e como esse ser humano aqui vai pensar em você. Opção 3 de Paixão Voa. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Mentalizar, 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 mentalizar. Vamos ver agora. Opção 3 de Paixão Voa. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. E como ela vai pensar? Traz energia dessa pessoa pra cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 3 do nosso querido Paixão Voa. Igor, essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Pessoal, vai... Essa amizade, essa pessoa tem um encanto muito grande por essa amizade que tem com você. e ela vai sim pensar, tá? Você já está tendo uma importância na vida dessa pessoa de uma certa forma, tá? Essa pessoa aqui gosta do seu carinho, gosta da atenção que você dá pra ela e gosta da forma que você traz pra essa pessoa o equilíbrio. Vocês parecem que se conhecem de outras vidas. Já notou isso, pessoal? Isso aqui é porque realmente vocês já se conheciam. Vocês já vivenciaram uma história em outras vidas, tá? Eu falo o seguinte pra você. Essa pessoa vai buscar ter uma conversa franca com você, tá? Nessa conversa franca, essa pessoa vai trazer uma notícia importante pra você que vai te deixar, assim... muito feliz, gente. Por quê? Essa notícia vai trazer uma harmonia pra você maior com ela. Vai te trazer uma sensação de equilíbrio maravilhosa. Por quê? Porque essa pessoa, gente, vai falar alguma coisa relacionada a um relacionamento. Vai falar que está gostando de você e já projeta ter alguma história com você. Ela vai começar a se permitir se envolver com você. Isso vai deixar você, assim, muito feliz. Por quê? Até então, você achava que não iria viver um amor de verdade. Mas eu vejo que essa pessoa aqui, ela vai se movimentar pra se permitir vivenciar isso. Porque já tem sentimentos, tá, gente? Toda essa transição que você está tendo com essa pessoa está deixando essa pessoa mais positiva. E com isso, você está tirando a dificuldade da vida dessa pessoa. E eu vejo novos rumos entre você e essa pessoa. É uma pessoa que, como eu estou falando pra você, ela vai trazer uma notícia que vai deixar você muito feliz, tá? Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que ela vai querer, sim, ter bons momentos com você. Aqui, como eu falei, há muito desejo, tá? Essa pessoa tem um desejo, tem desejo de viajar com você, tem desejo de estar com você. Pensa diariamente em você. Você está nos pensamentos dela. está no caminho dessa pessoa. E essa pessoa já entende que é a hora de sentar e conversar pra poder fluir as coisas. Por quê? A carta fala de compromisso com essa pessoa. Logo, logo, vocês vão ter um compromisso, vai ter uma troca de aliança entre vocês. Você trouxe a vida de novo pra essa pessoa. Por quê? Essa pessoa passou por algum trauma, por alguma dificuldade que estava muito mal e você chegou com o seu jeitinho meigo, doce e trouxe pra essa pessoa novos caminhos, tá? E eu vejo que essa pessoa realmente hoje o que passou, passou. Hoje ela não chora mais por uma separação que ela teve. Porque você realmente chegou pra trazer a diferença. Essa pessoa tem sentimentos por você, acha você uma pessoa amável. E aqui, de novo, fala relacionamentos de vidas passadas. Você, essa pessoa, tem uma história a ser vivida. Essa amizade vai ter mais um capítulo delicioso aí. Logo, logo. Quero comer bolo. Não importa, hein? Não esqueça de mim. Canal Enigma do Oriente. É o canal que veio aqui no YouTube pra trazer uma injeção de ânima a todos. Pra trazer você, pra ensinar você a vibrar coisas positivas. Por quê? Quando você vibra no positivo, você tem o poder de atrair qualquer coisa. Você atrai qualquer coisa pra sua vida. O poder da atração é muito forte quando você mentaliza coisas boas. Aprenda isso. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, opção 3, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E temos também a segunda promoção é a rifa. Exatamente. Chama no WhatsApp, participe da nossa rifa aonde vai ter dois ganhadores, cada um com uma consulta completa. Chama no WhatsApp e fala eu quero participar da rifa. Resultado no mês 5. Ok, pessoal? Se você não ouviu esse vídeo no mês 5, ouviu no mês 6, no mês 7, vai ter rifas também nos outros meses. Mas o primeiro resultado vai ser no mês 5, tá bom? Acompanhe os vídeos do canal. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida representada pela Nossa Senhora Aparecida é a Mãe Iemanjá. Tá bom, pessoal? Nossa Senhora Aparecida aqui no Rio representa Mãe Iemanjá. Vamos ver. Pra você que nunca teve nada com essa pessoinha. Mentaliza essa pessoa. traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E você quem é? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Alô, pessoal do Mato Grosso do Sul. Cadê vocês? Estão aí? Alô, pessoal de Manaus. Alô, pessoal do Recife. Cadê o pessoal da Alemanha, de Portugal. Pessoal do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Baixada Fluminense, Niterói. Pessoal de São Gonçalo, Alcântara, todo mundo aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. Pessoal de Pernambuco. Bom, pra você que escolheu a opção 4, nunca teve nada com essa pessoa. A opção... Opa, veio 3 cartas, vou aceitar, hein? Pra você que escolheu a opção 4, nunca teve nada com essa pessoa. Escolheu a opção da nossa área parecida que é representando a Ema já, né? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Sim, pessoal. A pessoa já faz planos com você de vivenciar momentos felizes, tá bom? Eu vejo vocês celebrando ainda alguma coisa com essa pessoa. E essa pessoa está pensando muito. Essa pessoa quer cada vez mais uma harmonia com você. Te deseja, te quer, e vejo logo, logo vocês firmando um compromisso, tendo uma aliança com essa pessoa, tá? Essa pessoa está cheia de desejos, cheia de vontade, cheia de vontade de ofertar o amor por você. Já tem sentimentos, tá? Deseja se envolver com você. É uma pessoa que já está apegada a você, tá? Essa pessoa já tem um apego a você, gostoso, delícia, muito bom. Essa pessoa deseja ter um encontro íntimo com você, muita paixão no ar. Essa pessoa aqui quer você. Tá muito bom pra você. Parabéns aí. Eu vejo que essa pessoa aqui também, pessoal, pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia, tá? Essa pessoa aqui, gente, presta atenção. Muito apego a você. Duas cartas de apego. Você faz muito bem pra essa pessoa. Ela não te esquece de jeito nenhum. Você trouxe um ponto de vista diferente pra essa pessoa. Então ela tem sim o conhecimento que você está fazendo bem pra ela. E na vida dessa pessoa, agora, ela só quer você, tá? Essa pessoa, sem você, fica perdida ou perdido. Entenda bem. Você já tem uma importância pra essa pessoa. O que essa pessoa sente por você? Vontade de expressar o amor dela? Ela acha que você é uma pessoa amável e vocês se conheceram antes. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa amizade aqui, ó, vai ter relacionamento logo, logo. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos buzios, tarô e baralho cigano. Temos a promoção da rifa, temos a promoção das cinco perguntas e temos vocês, os melhores inscritos da internet, um beijo no coração. Um beijo no coração.